Aqui é o Cicero da Sofrença, mais parceria com o Galinho do Brega Vou fazer uma pequena música pra vocês aí Espero que vocês gostem, e bastante, ok? Vamos lá, a música de Amazio Batista é pra vocês curtir, de boa! Esses olhos verdes Me olham pra mim Amanhã tão distante Então perto de mim Mas esses olhos verdes Me olham pra mim Amanhã tão distante Então perto de mim Mas esses olhos verdes Me sentem atrás Me sento perto de mim Criança de novo Menino demais Mas esses olhos verdes Que sempre seduz Que sempre seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade Ou a minha cruz Esses olhos verdes E olham pra mim E olham pra mim Me sento perto de mim E olham pra mim Que sempre Que sempre me atras Me sento perto de mim Me sento perto de mim E olham pra 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 mim Me sento perdido E olham pra mim E olham pra mim E olham pra mim Esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã tão distante E tão perto de mim Esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã tão distante E tão perto de mim Mas esses olhos verdes Que sempre me atraem Me sinto perdido Criança de novo Menino demais Mas esse olhar tão verde Que sempre seduz Não sei se esse olhar É minha liberdade Ou a minha cruz Mas esse olhar tão verde Que sempre me atrai Me sinto perdido Criança de novo Menino demais Mas esse olhar tão verde Que sempre seduz Não sei se esse olhar É minha liberdade Ou a minha cruz Você me dá um beijo Me pede pra esperar Entra no seu banho E diz que já vai se beijar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos Parece bem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando Seu corpo inteiro Mais um desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Então tem outro jeito Perdoe o seu bem Com você Deixa o filho Esse amor malhado Faz tudo acontecer Você me deixa pisado Pra te dar mais prazer Me curo com espuma Seu corpo nu Mas dói debaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Sucesso! Mais esses minutos Parece bem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando Seu corpo inteiro Mais um desejo De amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Perdoe o seu bem Com você O chuveiro Esse amor malhado Faz tudo acontecer Pois não me deixa pisado Pra te dar mais prazer Me curo com espuma No seu corpo nu Mas dói debaixo do chuveiro Amor com cheiro De shampoo Tá amarrado Oxe Alô? O que foi isso aí? O negócio Deu uma fantasia na caixa d'água Aqui O cano tava com o... Na caixa d'água O cano voou, olha Tá me... Fazendo ser de filme Voou o cano d'água O cano d'água D'água Vinha, olha só tem nada Oxi Voou o cano d'água Que serem, olha Não Tá aqui, tá No cano d'água Pera aqui Tá com os almas Calma Não liga Tá certo Não liga Não pegou o negócio Quem voou Tá desmulendo Olha, vou o cano, olha Amarrado Olha, 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 olha. Vamos dar essa. Entende você ficar pensando por ele. 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 Pense em mim, chame por mim. Ligue pra mim, não não ligue pra ele. Vai, vai, vai. Dizem-me que eu, ao mesmo tempo te amo. Te amo, te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Vamos pegar o bebê da leão. Conquistir uma felicidade, a felicidade. Pra ver, pra mim é você. Pense em mim, chame por mim, chame por mim. Chame por mim, não não ligue pra ele. Chame por mim, chame por mim. Não, 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 não. E não aí? Oque o velho do Prega vai cantar essa música? Dizendo de menina. Uma voz do velho do Brega. Arrancha, figura, vai. Eu sei que não Nossa história De amor Não acabou Sem querer Margo em você Mas quem jurou foi eu Vou não esgotar O meu coração Nunca pude imaginar Que eu pudesse amar Com alguém tanto assim Fiquei com medo de fugir Agora eu sei Te amo de verdade Que a caridade É você O meu amor Que passou do limite Briguei até comigo Pra não te perder Por que? Porque te amo Minha alma gêmea é você Porque te amo Minha alma gêmea é você Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um dia que não te vejo Tentaria que eu acordo pensando em você Eu sei que você está bem Mas está faltando Mas está faltando outro alguém O corte de cabelo está do mesmo jeito Aparentemente tanto em varão Que era foto suba com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa No traço do sorriso O que será que está faltando em você Eu sei O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem, vem correndo pra minha metade Ai, 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 ai I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Vem falando em saudade Vem, vem correndo pra minha metade Então galera, essa música é da autoria do Galeiros Dobrega Não dá pra esquecer o nome dela, vamos lá Tanto falha com o do céu Como o brilho do olhar Tenho você na memória Me espera lá fora Vou te amar Vou te amar Não dá mais pra esquecer Num momento de prazer Tenho você na memória Me espera lá fora Vou te amar Vou te amar Não sei o amor De lua com o vento Nunca tenho sentimento Que me faz sonhar Porque pra sempre Um anjo vem me beijar Porque pra sempre Um anjo vem me beijar De novo Sucesso Sucesso Não dá mais pra esquecer No momento de prazer No momento de prazer No momento de paixão No momento de prazer No momento de prazer Um anjo vem me beijar Porque pra sempre Então galera No momento de prazer No momento de prazer No momento de prazer Não dá mais prazer No momento de prazer No momento de prazer Não dá prazer No momento de prazer No momento de prazer Não dá mais pra esquecer De novo No momento de prazer Tenho você na lembrança Não quero te cansar Eu vou te amar Te amar Sucesso! Não dá mais pra te esquecer No momento de paixão Eu não tenho você na lembrança Não quero te cansar Mas nunca mais te amar O seu amor Que voa todo o vento Pois faz o sentimento Que me faz sonhar Porque pra sempre Um ano vem me beijar Porque pra sempre Um ano vem me beijar Sucesso! Vocês são galera? Essa música que o Galento Mega vai cantar Eu ofereço esse que vai tomar café de melada E o nome não conecta naquela capirinha A pessoa que usa o calcino gosta Vamos lá garoto! Tem gente que tem Que não dá valor Eu perdi o meu amor Que era tudo O meu viver O meu viver Mas pelo alguém Que eu tentei amar Pra resistir O que ele vai Mas foi o que eu não consegui E hoje eu não pretendo mais viver Não quero nada Eu só penso em beber Se ela não voltar Com certeza Querei sofrer Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Desse amor Enlouquecer E hoje eu não pretendo mais viver Não quero nada Eu só penso em beber Se ela não voltar Se ela não voltar Eu sou feliz Eu tenho medo Desse amor Enlouquecer A vida do meu quadro Mas todos são Muitas vezes Acabo chorando Tanta vontade Falar com você Mas pelo alguém Eu tentei amar Pra resistir Poder me levar Mas foi o que eu não consegui Chegou lá! E hoje eu não pretendo mais viver Não quero nada Eu só penso em beber Se ela não voltar Não quero nada Eu tenho medo Desse amor Enlouquecer A gente vai cantar Vai direto pra Vai direto pra Vai direto pra FM Toda a galera que tá Na internet da TV FM Tá vindo por quê? Quer dizer A internet da TV FM É a raiva topada De uma dieta Por certeza Vamos lá Diga a goleza nua 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 Meu bem, eu não ligo Será se você já esqueceu de mim Um lindo momento, só eu e você Você me dava, nunca me esquecer Será se tudo tudo foi só ilusão Você só monta o meu coração Me deixa só eu e eu só cano em vão Toca em telefone, diz que me ama Diz que me chama, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem escutar Toca em telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem escutar Tchau Será se tudo tudo foi só ilusão Você só matata o meu coração Me deixa sozinho chorando em vão Será se você já esqueceu de mim Um lindo momento, só eu e você Você me jurava, nunca me esquecer Toca em telefone, diz que me ama Diz que me chama, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem escutar Toca em telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem escutar Ah, ah Ah, ah 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 Essa música vai cantar em homenagem a todos os vaqueiros do sertão, tá certo? A todos o melhor, a todos os vaqueiros do Brasil. Segura, garoto! Venho em montar em seu alação, chapéu de cor no laço na mão, seu beluxa me faz cantar. Música O meu raqueiro, meu pinhão, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu, pois. É meu raqueiro, meu pinhão, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu, pois. Teu amor, valeu, pois. De você, valeu, pois. De você, valeu, pois. Mais um raqueiro. Teu carinho, valeu, pois. Mais um raqueiro. Eu vivo sempre aonde ele está, na vara beijada, em qualquer lugar. Eu vou seguir no meu pinhão. Música O meu raqueiro, meu pinhão, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu, pois. Música Mas meu raqueiro, meu pinhão, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu, pois. Teu amor, valeu, pois. Teu calor, valeu, pois. De você, valeu, pois. Mais um raqueiro. Música 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 De você, valeu, pois. Mais um raqueiro. Música 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 Pode fazer de mim o que você quiser, me use com uma chama melhor, se você souber me usar, com medo que não vai faltar, amor. Música 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 Música